Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre quais são os melhores desenhos do Cartoon Network, que pra mim já foi o melhor canal de desenhos de todos. Quem não se lembra, por exemplo, de Billy Mandy? E de apenas um show, quem também não se lembra? Mas antes da gente continuar com o vídeo, pessoal, eu já vou pedir pra vocês se inscreverem aqui embaixo, me seguirem nas redes sociais. Mas então, sem mais enrolação, vamos continuar com o vídeo. O primeiro desenho da nossa lista é o Coragem é um Cão Covarde. Cara, quem não se lembra desse desenho? Ele é um dos melhores de todos. Interrompemos este programa pra levar até vocês o programa do Coragem é um Cão Covarde. O seu primeiro episódio aconteceu em 1999 e o desenho teve quatro temporadas ao todo. A história do desenho fala sobre Coragem, que é um cachorro que vive com medo das coisas. Ele vive com seus dois donos, Eustácio e Muriel, que encontraram ele quando ele era ainda um filhote. Além de Coragem já ter que aguentar os diversos monstros que tem na série, ele ainda tem que aguentar o seu dono, Eustácio. E vive assustando ele a troco de nada na série, sem ter nenhum motivo pra fazer isso. É, já deu pra você perceber que a vida de Coragem não é nada fácil, né? Parece até com a minha vida. E partindo para o próximo desenho da nossa lista, ele fala sobre a vida de três meninas que são superpoderosas. Você já deve saber que desenho que eu tô falando, né? Açúcar, tempero e tudo que arte bom. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Eu não tenho a menor dúvida que esse foi um dos melhores desenhos da Cartoon. O primeiro episódio da série aconteceu em 1998. Já dá pra ver que é bem antigo, né, esse desenho. Elas foram criadas pelo professor Utônio. E sem querer ele derramou o elemento X na poção da garotinha perfeita. E por esse motivo ele acabou criando Lindinha, Florzinho e Docinho. O desenho havia terminado em 2005. Só que a Cartoon decidiu fazer em 2016 agora o reboot desse desenho. E inclusive está passando até hoje. Então depois você pode dar uma olhada lá no Cartoon, né? Já o desenho que eu vou falar agora fala sobre a história de um garoto gato e um garoto peixe. Isso mesmo, eu estou falando de um incrível mundo de Gumball. A série foi lançada em 2011 e até hoje está passando no Cartoon. E ele é um dos melhores desenhos da atualidade sem a menor dúvida. Pelo menos pra mim, né? Um dos personagens que eu mais gosto no desenho e é um dos mais engraçados é o pai do Gumball. Que fica o dia inteiro de cueca no sofá assistindo televisão. Inclusive um dos episódios que eu mais gosto no desenho é um que ele tem que arrumar um emprego. Esse episódio é muito engraçado e eu recomendo a todos vocês que assistam. Eu ri demais vendo esse episódio. O nosso próximo desenho fala sobre a vida de Billy, que é um garoto muito burro e sua melhor amiga Mandy. As terríveis aventuras de Billy Mandy Cara, Billy Mandy é sem dúvida nenhuma um dos melhores desenhos de todos pra mim. A série foi lançada em 2003 e terminou em 2008. E ao todo teve seis temporadas no total. A história do desenho começa quando o ceifador sinistro vem levar a alma do hamster de Billy embora. Só que Billy e Mandy acabam desafiando ele. E no final eles acabam vencendo o ceifador. Além de Billy conseguir salvar a vida do seu bicho de estimação, eles conseguem uma amizade eterna com o ceifador. Que depois acaba se chamando Puro Osso, que é o nome que a gente conhece ele muito bem, né? Agora indo para o nosso último desenho do vídeo, ele fala sobre dois vagabundos que nunca querem saber de trabalhar. Estão sempre tentando enganar o seu chefe Benson. Você já deve imaginar que desenho que eu tô falando, né? Cara, particularmente, Apenas um Show é um dos desenhos que eu mais gosto. Mas infelizmente o desenho não está passando mais, pra minha tristeza, né? Ele já terminou. Sacanagem, né? O desenho foi lançado em 2010 e teve seu último episódio esse ano de 2017. Ele teve oito temporadas ao todo e é com certeza um dos desenhos mais amados do Cartoon, sem menor dúvida. Esse é um dos desenhos que eu mais vou sentir falta. Eu fico muito triste que acabou e eu acho que poderiam ter muito mais temporadas. Mas infelizmente a vida é assim, né? E quem não se lembra disso aqui, ó, dá uma olhada. Bingo! Bingo! Uou! 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 É, quem assistiu não tem como se esquecer disso, né? E pessoal, eu vou fazer a segunda parte desse vídeo, hein? Então já se inscreve aqui embaixo pra não perder. E ativa o sininho, que assim o YouTube talvez te avise, né? Ativa essa porcaria desse sino. Se você não quer depender desse YouTube bugado, me siga nas redes sociais, que assim eu vou estar sempre avisando pra vocês quando for sair um vídeo novo. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, que assim você ajuda demais o canal a crescer. Compartilhe com um amigo que gosta da Cartoon Nature, que também fez parte da infância dele, que talvez ele vai gostar do vídeo, né? Mas então foi isso, pessoal. Obrigado por assistir e valeu! We'll be right back! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.